A Rede Pública de Saúde vai oferecer de graça um teste rápido para o diagnóstico de tuberculose. O anúncio foi feito hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença. Também hoje foi apresentado um balanço com os números da tuberculose no país. Cerca de 72 mil casos de tuberculose foram registrados no ano passado no Brasil, a maioria deles em homens, que apresentam o índice da doença duas vezes maior do que as mulheres. Só em 2012 foram registrados 4.400 mortes por tuberculose. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 16º entre os 22 países mais afetados pela doença e ocupa a posição 111 no ranking mundial de taxa de incidência. Até hoje, o exame oferecido pelo Sistema Único de Saúde para diagnosticar a tuberculose demorava até dois meses. O novo teste, que já começa a funcionar a partir do mês que vem, não leva mais que duas horas para diagnosticar a doença. Tempo que melhora não só as chances de cura do paciente, mas também diminui as possibilidades de transmissão da doença. Apesar da redução importante que a gente teve nos últimos 10 anos de cerca de 25% no número de casos novos diagnosticados e das mortes, A tuberculose ainda é um problema importante, principalmente em alguns locais. Na periferia das grandes cidades do Brasil, na população privada de liberdade, indígenas, população de rua, pessoas vivendo com HIV AIDS são grupos que têm um risco muito maior do que o da média da população. Mas qualquer pessoa que tenha tosse por mais de três semanas deve procurar um médico. As máquinas de teste rápido já foram testadas em Manaus e Rio de Janeiro e agora vão funcionar em todas as capitais e municípios que apresentaram mais de 130 casos da doença no ano de 2012. São 160 aparelhos que juntos podem fazer até 640 mil testes por ano. O investimento do ministério é de 15 milhões de reais. Esse infectologista explica que a doença pode ficar no corpo de uma pessoa durante anos, sem nunca apresentar os sintomas. Muitas vezes o bacilo penetra no nosso organismo e, graças às nossas defesas, nós debelamos aquela infecção e o bacilo fica adormecido. Às vezes adormecido por anos, para de repente, então, quando há uma queda imunológica, causar a doença. Ele também alerta que o tratamento da doença só é eficaz quando feito de forma completa. Se a pessoa suspende o tratamento precocemente, ele tem risco de ter recaído a futura e, às vezes, de uma forma mais grave de tuberculose. O Ministério da Saúde também lançou uma campanha para informar as pessoas sobre a doença. Serão veiculadas peças para televisão e rádio, além das redes sociais. O objetivo é acabar com o preconceito que cerca a tuberculose. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio.